Peso pesado hoje, Breguinha. Onde a gente está? O primeiro lugar que o Ninja também oferece Ninja, onde a gente pode fazer esse Ninja? Que bacana, fico muito contente com isso, viu? Você veio aqui fazer força, porque aqui tem peso pra você então. Aqui tem, tem bastante. Se tem pro Ninja, tem pra todo mundo, viu? Já assustava aqui naquela época que você participou aqui um tempo. Um ano que você ficou treinando? Fiquei, né? Fiquei um ano. Assustava, todo dia tinha carga diferente. Se fosse mais perto, eu viria sempre. É. Hoje treino de dorsal, a gente vai passar bastante técnica. Exercícios de estrutura que eu gosto de colocar no dia de dorsal, que ajudam a fazer um físico realmente fortalecido, pra você conseguir ter um trabalho de bracing, de core forte, pra todos os exercícios da sua semana. Principalmente nos treinos de perna, você aguentar bastante carga axial. Vamos desenrolando aí, eu vou fazer meio que minha rotina mesmo. e no decojo do vídeo a gente desenrola. Não é não, Braguinho? É, porque o pessoal mais fica perguntando é como que é possível, né? Como é possível ter essa força na Hércules, naquele tempo? Não é possível. Eu me pergunto, e já vi tantos, mas quando ele chega aqui, eu sei que hoje vai ser de verdade. Fico contente com isso, porque eu sei que vai ser de verdade. As despesas vão ter que trabalhar aqui. É isso. Porque às vezes fica enferrujado. Meu, uma coisa que eu preciso colocar na cabeça de vocês. Um grande fator do seu desenvolvimento vai ser o ambiente que você se coloca. Então você coloca num lugar sério, que as pessoas vêm treinar de pra valer. Realmente não vem nos lugares instagramáveis, né? Tipo você tirar fotinho, fazer selfie. Não, você vem se desenvolver. Você vem se colocar à prova todos os dias. Isso aqui é o que a gente encontra na Gerson Doria. E quando eu encontrei esse lugar, já juntou com uma pegada de arte marcial, né? Não tem jeito. Pronto, olha que bacana. Ele falou uma palavra aqui que eu tô tentando até pronunciar. Instagramável. Instagramável. Ó! Esse é a palavra do momento. Do momento. Isso é mesmo, né? Porque é muita firula. Muita firula. Deve rodear de gente em volta, né? Aqui ele sente-se normal aqui, né? Em paz. As pessoas até olham, mas não param o treino. Respeitam bastante. Ele sabe que ali ele tá fazendo uma coisa de verdade. Normal não é, né? Não, nada. Normal ele não é. Não, mas eu entendi. É isso aí. Entendeu? E aqui é na pegada old school, né? Qualquer coisa, o mestre ali puxa um machado. É um machado. Aqui é o segundo, depois te mostro. Vocês acham que a gente tá brincando, né? Não é beleza. É um artefato pra colocar na barra, pra melhorar a remada no lateral aqui. É, então. O mestre viu o nosso vídeo, né? É, então. O pessoal ficou feliz com a remada de 160, mas mal sabem que há um ano atrás ele já fazia com 180 aqui. Não, ó. Ele fazia com 180 sem isso aí. Agora com isso aqui eu acho que foi 200. Aí ele inventou aqui, ó. Um aparatinho pra gente conseguir fazer umas remadas. A gente consegue fazer medos. Nossa, faz tudo. Vamos brincar um pouquinho hoje, né? A gente vai começar na barra fixa, mas como... o pessoal pergunta bastante, né? Como é que eu aqueço pra barra fixa? A barra fixa já é pesado pra mim. Acha um exercício que tem um gesto motor semelhante, tipo um puxador de frente. Dá um esquentado aqui e depois você vai pra lá. Vamos 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 lá. Gosto muito de barra fixa. O pessoal pode falar o que for. Máquina Essa máquina é boa, tem uma boa biomecânica Não sei o que A barra fixa é o melhor exercício que tem Para superior de dorsal É barra Todas as puxadas abertas O que importa na verdade No treino de dorsal É pra onde você manda o direcionamento do seu cotovelo Então Pegada fechada, pegada aberta Não importa Onde está indo o seu cotovelo Ah tá A partir do vetor de força Que o seu cotovelo vai Você consegue dar ênfase num grupo muscular Ou em outro Claro que você não pode falar Pô, se eu estou fazendo barra Puxada aberta Parte de miolo de dorsal Não vai funcionar, não vai ativar Tudo ativa Ênfase é diferente de Tirar a ativação do resto A gente tem que pensar sempre No volume semanal O volume semanal é mais importante Do que o volume em uma sessão isolada Então tipo Eu tenho meu volume semanal Que eu fui testando e adaptando Quantas séries de costas eu aguento fazer Bem feitas Sem cair qualidade E conseguindo ter progressão Progressão de carga Progressão técnica E Não pode Você não pode vir para a academia Sem saber o que você vai fazer Tá ligado? Você tem que ter um cronograma Não adianta eu chegar aqui Arrebentar fazer 30 séries em um treino E aí tipo Chegando no próximo treino Eu tô meio arrebentado Aí eu Ah, mas Pô, no outro eu fiz forte Deixa eu fazer 20 nesse Não Tudo tem que ser Sólido Então toda a sua progressão Tem que ser sólida Seja progressão de carga Seja progressão em volume Tem que ser um bagulho sustentável Pô Eu faço sempre 20 Vou colocar Mais umas 4 séries Um exercício a mais Começar a fazer 24 Mas todo o treino Vai ser 24 agora Entendeu? Na última série A gente vai estar fazendo um drop E Dó uma dica aí pra vocês Se quiserem fazer um drop também Vocês falam Pô Eu não tenho peso pra sacar Pra tirar depois Pra fazer uma diminuição da carga E Mesmo pra quem tá Começando A pegar a barra fixa Tragam um banco Pra perto de vocês Certo? Quanto mais próximo da barra Tiver o banco Maior o auxílio Você vai conseguir dar Porque mais peso De cima pra baixo Você vai conseguir colocar Quanto mais afastado Menor o auxílio Então você fica dosando Quanto você quer de ajuda Pela distância do banco Embaixo da barra E aí Você vai conseguir dar um drop E aí 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 Agora a gente vai pra remada curvada e é aquilo, lembra que a remada é curvada, não é inclinadinha pra frente, remada curvada, não é encolhimento de trapézio e eu vou ensinar um truquezinho pra você ter certeza que cada repetição sua tá sendo curvada. Então essa remada aqui tem muita gente que conhece como panglade, que é uma remada que você fica curvado pra frente, se você não tem um cage, se você não tem uma gaiola firme que nem essa, você pode usar dois steps pra poder tocar as anilhas a cada vez que você faz a remada, tá? Mas é aquilo, o toque, a aproximação da barra com o solo ali é o que vai garantir, opa, Tô curvado, tá? Assim você começa a ficar muito longe pra treinar trapézio. É o que a gente chama de séries de alimentação, né? São as Feeder Sets. As Feeder Sets, elas são cargas, são séries com carga inferior ao que você vai fazer no seu trabalho do dia, só que aquilo, você não vai chegar e arrebentar com a carga que você vai treinar já. vou fazer com uma carga pesada. Só que esse gradativo que você vai subindo, você não pode se desgastar. Seu trabalho tem que ser preservado, seu trabalho máximo. Então eu vou aumentando as cargas aos pouquinhos nessas séries, só vou sentindo a musculatura, vejo tudo no lugar e vou achando a carga que vai ser boa pra um determinado número de repetições. Quando eu chegar nessa carga, tiver certeza dela, aí sim, vou começar a treinar. Então, por exemplo, se na minha ficha lá tá, pô, duas séries só de remada curvada, pra tantas repetições, eu só vou contar essas duas séries a partir do momento que eu achar a minha carga. E eu fiz a minha primeira série de trabalho com essa carga, tá? Todas essas cargas que eu fiz aqui, feeder set, série de rei, alimentação, 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 eu posso fazer 20 feeder set aqui, eu não tô contando. Só vou contar quando eu chegar na minha carga. E aí E aí Tudo feeder, até agora tô só me preparando. E aí, como é que você tá lá em cima, tá vendo? Tô vendo que tá fácil ainda, eu queria, tipo, fazer pra entre 6 e 8 repetições máximas. Eu acho que ainda vai mais umas duas placas. Vamos ver, vamos ver qual é que é. E aí pra nossa célula é só assim muito, já começando com a nossa pesada. Quanto tempo de descanso pode ser se sentindo? Mano, mínimo dois minutos. No mínimo. Qual a sua percepção de que eu estou fazendo agora? É, primeiro o fôlego. Que é por isso que é tão importante você fazer cardio, mesmo em off. É, porque se você faz o bracing correto, você respira corretamente e vai fazendo as remadas. Se você não tem um cardio bom, mano, você vai ficar sem fôlego. Você vai parar não porque a musculatura fadigou, mas porque você só tá sem ar. Tá? Você só não perde a capacidade de sustentar a carga. Imagina assim, é, uma latinha cheia de refrigerante, que eu consigo pisar em cima dela, ficar em pé. Uma latinha vazia, seu piso, o que acontece? Amassa. As duas latinhas podem ser iguais. E uma amassa, outra não. Por quê? Porque uma tá com pressão, tá embracing, tá? E a outra não. Então imagina, tem dois ninjas. Mesma estrutura, mesma genética, mesma capacidade muscular, tudo. Força. Um respira bem e o outro não. Um vai conseguir fazer oito séries respirando bem. Oito repetições, dez repetições. O outro só vai conseguir quatro, porque ele vai começar a amassar. Tá? Respiração é muito importante. É o foco de tudo. Você sabe respirar, se tem um corpo bem firme, você vai ter força. Não dá não. Braguinha, eu tô achando que aquilo é um levantamento de terra. Todo mundo, o pessoal de casa também. Então eu chego assim perto da barra e sutilmente eu já conto as vermelhas, porque as vermelhas são 25 cada. Não vai pensar que essas vermelhas de plástico aí de borracha não, é 25. Você tá pesado isso aí. É o que eu falei pra ele. 250. 250 quilos de remada curvada. Eu nem sei quantas repetições. Quantas repetições vão tá saindo com esse peso? Não sei, mas longe da falha. Então, aí eu tava lá na frente, aí ele foi buscar o cinto lá. Ele veio vindo andando. Parecia dois troncos de carvalho andando, que é as pernas. E os braços pareciam assim dois coqueiros, cara. Mas é verdade. Eu pensei nisso. Nossa, como esse cara tá grande. É um homem privilegiado com a força. Dada pelo esforço físico dele. É impressionante. É legal de eu ter medo desse lugar. É legal de eu ter Linux aqui. É um operatingせ às pernas. Isso precisa absorber e somente. Opa! É legal, é legal! É legal! O que é isso? Quando você começa a chegar perto da fadiga, da falha total, é inevitável que a forma comece a se perder. Então, é uma preferência que você volte para o seu centro, equilibre e continue fazendo. Porque imagina como se fosse uma torre de borracha. Ela começa a balançar, se você não der um jeito nela, ela começa a balançar cada vez mais. E essa forma pode te colocar em risco. Existe um limite do cheating, que é aquela repetição roubada, que não te coloca em risco e continua te trazendo um benefício. Quando você passa desse limite, melhor parar. Voltar para o centro e continuar de novo. Então, o que a gente vai fazer aqui é uma back offset. Então, nesse exercício, na remada curvada hoje, nosso volume de repetições somando todas as séries foi muito baixo. O que a gente faz para equalizar? A intensidade foi lá no talo, só que o volume foi lá embaixo. Para hipertrofia, a gente tem que ter um equilíbrio entre volume e intensidade. Os dois tem que ir progredindo juntos, mais equilibrados. Então, o que a gente faz aqui para equilibrar, aumentar o volume, é uma back offset. Uma série de saída, onde eu faço uma carga bem reduzida, geralmente ali nos 60% do que eu estava usando. E sempre elevado até a falha total, tá? Vai fazer o máximo de repetições que você puder. Provavelmente vai dar umas 12, 15 repetições. Como eu abaixei um pouquinho mais a carga até, acho que vai dar umas 20. Legal também de fazer uma back offset, sempre que você tem essa drop na carga, a qualidade do movimento evolui demais. Então, muitas vezes, mesmo se você tivesse feito uma progressão só para essa carga que você faria, back off, não tivesse feito uma série mais intensa antes, a qualidade do movimento seria ainda inferior. Muito treino de powerlifting a gente vê. O pessoal fazer treino de saque, por exemplo, de um agachamento. O cara vai lá, coloca 110% da carga máxima dele. É mais do que o que ele aguenta, né? 110%. Ele saca a barra, se estabiliza, e com 5 segundos, guarda. Faz umas 5 séries disso, descansa, tira a carga, coloca a carga de trabalho, e aí ele faz o treino. A qualidade do movimento aprimora demais. Quando eu paro nessa back offset, sentir o que é um sonho ali, o que é isso? Ou quando a sua qualidade da repetição começa a cair, ou realmente quando a falha total chega, né? Eu forcei ali as últimas repetições. Hoje não é um dia de fazer falha total. Eu parei umas 2, 3 repetições antes da minha falha total. Tá ótimo, tá? Essa questão de repetição em reserva, para antes da falha total. Cara, se você não for um cara muito avançado, esquece isso. Lembre que é tudo até a falha e pronto. Pra você ter uma percepção realmente de onde a sua falha é real, você tem que ter bastante experiência de treino. Porque geralmente, o que acontece, é que na maioria dos exercícios a gente já treina com 2 repetições em reserva. Todo mundo aqui já deve ter passado por aquele treino e tal, eu tô fazendo um exercício, pô, faço 10 aqui. Mas eu tô com um amigo, ele me motivou, fiz 13, fiz 14. Porra, por que você faz 14? Entendeu? Então, essa linha que define repetição em reserva, pra um avançado, pra um intermediário, é bem diferente. Tá? Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mesmas puxadas. Ao mesmo tempo que o peso vem pra você, você tem que ir até o peso. Seu peito tem que chegar no peso. Tá? O peito tem que estufar. Lembra daquilo. Se o peito não estiver estufado, as costas atrás não vão estar apertando. Se o peito estiver encolhido e você puxar, as costas estão redondas. Elas redondas significa que o trabalho está sendo só de braço. Então, tem muito atleta aí que não presta atenção no começo dos treinos, né? E aí depois eles percebem que durante muitos anos eles fizeram dois treinos de braço. Eles treinavam no dia de costas, braço e no dia de braço, braço de novo, tá? Então, saiba o que você quer fazer. Esmaga as costas. Aperta lá atrás. Não precisa ficar fazendo joguinho de escápula, não. Só estufa o peito. Puxa estufa o peito. É isso. Chega. Cadê os calos? Tá bom. É bom, é bom. Dá uma lixada na cara. Pessoal, então vocês deixarem seu like, seus comentários aqui embaixo. Vocês apoiarem essa iniciativa que a gente está tendo de trazer um conteúdo técnico dos meus treinos para vocês. Aí a gente pode fazer nos próximos vídeos a minha divisão, como que a gente estrutura o deload, a própria parte de periodização. E é claro que sempre com uma loucura é junto, né? Porque tem que lembrar que por mais que tenha muita didática, muito estudo por trás, a musculação é um bagulho visceral. Então, se você não tem calo na mão desse jeito, não adianta. Não é não, Braguinha? É isso, tá vendo? Espero que vocês também, hein? Tenham os calos aí, um dia. Obrigado, viu, pessoal? Deixem aí seus comentários. O que vocês querem ver no próximo vídeo. Técnica, exercício. E quem que a gente traz aí? A gente pode trazer uma galera também para matar, não tá? Trazer de vez em quando? Então, pronto. Obrigado, gente. Tamo junto. Tchau. Tchau.